Bom, os queridinhos voltaram. O pincel reiki voltou, agora com a referência 631 em dois tamanhos, 14 e 18. Esse pincel veio agora de cabo curto e ele veio para facilitar a nossa vida em fazer alguns efeitos especiais. Mas tem um segredinho para usar esse pincel. Esse pincel não gosta de trabalhar com a tinta seca. Vamos usar a tinta seca para a gente ver que o efeito não fica muito legal. Vamos pegar a tinta seca. Olha como o pincel fica, ele não está separado, está todo junto. Quando eu vou trabalhar com ele, ele não faz quase efeito nenhum. Como eu devo fazer então para trabalhar com esse pincel? A coisa mais importante aqui é diluir a tinta com um pouco de água. Vamos pegar um pouquinho de água com o próprio pincel. Eu vou trabalhar no godê, colocando a água na beiradinha. E aqui ainda tem um outro segredo, que é quando eu vou separar o filamento sintético desse pincel. Eu posso vir na beiradinha, dar um batidinho e a gente vai reparar que o pincel fica com a pontinha toda sopa. Então, eu trabalhei para cima, eu vou trabalhar para baixo. Eu posso fazer efeito de cestaria, quando eu trabalho esse pincel nesse efeito de cesta. Posso trabalhar com movimentos circulares, fazendo efeitos. Posso trabalhar fazendo folhas de coqueiro. Sempre lembrando de água, separar a pontinha do pincel, deixar bem solta. A gente pode pensar em cabelinho de boneca. Então, franjinha. Sempre soltando. O segredo desse pincel é água e soltar a tinta. E agora nós vamos fazer um chanelzinho aqui. Outro efeito de grama. Eu vou trabalhar de baixo para cima. E ainda posso fazer umas florzinhas. Fica a dica do pincel reiki dos dois tamanhos. Tamanho 18 e tamanho 14. E aí Tchau.